Ela é galera abençoada, gente olha aqui, Ama Costuras e Vlog, dá uma olhadinha nisso daqui ó, um monte de sofá jogado fora, uau, super novinho, olha aí ó, olha aí Ama Costuras, gente Ama Costuras é uma amiga nossa que ela tem um canal e ela mostra uma, é uma pegada diferente da nossa, mas é bem legal, vale a pena conferir, convido a vocês a conhecer o canal da Ama Costuras e Vlog E Guz, ela tem um menininho bem bonitinho, já tá grande ele né Ama, olha aí gente, pegada pra você, que pena que tá molhando aqui ó, aquele ali é porque molhou gente, mas tá novo, deixa eu segurar assim pra vocês verem, olha aí ó, olha só, gigante, tá completo gente, novo, 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 aqui no lixo rico, pegada pra você, pegada pra você Ama Costuras, segue o vídeo e vem comigo! E aí pessoal do Lixo Rico, como é que vocês estão, tudo bem? Bom dia, tô indo trabalhar, de longe eu vi essa cama aqui, olha que chuchuzinha, coisa mais linda, a gente parece madeira de verdade, madeira boa, quando a gente fala madeira de verdade, é madeira boa né, nada de compensar, essas coisas né, gente ela é muito linda Boa, 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 olha inteirinha no lixo, cabeceira de cima, cabeceira do pé, tem coisinha ali do lado, olha, o lado dela também é bem bonito, linda né gente? Maravilhosa, maravilhosa, como dizem por aí, imponente, poderosíssima, e vamos que vamos, vamos trabalhar, último dia de trabalho hoje pra mim, dentro de férias, mas continuo com faculdade, com corre-corre, tá aí gente? Mais uma pro Lixo Rico de Nova York, bom dia galera! É né galera, gente, olha que tá jogadinho fora aqui, um sofazito, de dois lugares, olha aí gente, pegarei pra você, conta pra mim aí, olha só, olha só como é que tá o camaradinho. Pra você que tá chegando agora, seja bem-vindo ao canal Família, ganhando um casal que mora nos Estados Unidos, Nova York, tem um pessoal perguntando, qual é a cidade que vocês moram? E a gente mora em Nova York, New York City, olha, até ali ó, tem umas torres gemas lá atrás, tá vendo aquela pontinha lá? Eu tô aqui no Village, olha aí ó, deixa eu ver se dá pra mim gravar ali pra vocês verem gente, ó, vai dar ó, tá vendo lá? Aquela ali é a torre nova que vocês fizeram, daquelas que caíram, e eu tô bem aqui, pra você que não é inscrito, inscreva-se, paga nada gente, ajuda a gente pra caramba, se é que o vídeo vem comigo, fala aí galera, gente, olha que tá jogado fora ali ó, deixa eu ver se dá pra dar um zoom, Ah, deu pra dar um zoom, olha ali gente, tá lá do outro lado, hoje é terça-feira, mas o nosso vídeo sai de sexta a domingo, pra vocês aí, hoje é terça-feira, dia de lixo, então isso com certeza vai vir pra fora, eles vão colocar pra fora esse sofazinho aí ó, parece que tá legal também, não parece? O que vocês acharam? O que vocês acharam? Conta pra mim aí, pegaria pra você? Segue o vídeo e vem comigo, aqui é a escola do... Fala aí meus queridos, gente, olha que tá jogado fora aqui, olha, essa também é antiga, ultimamente eu tô gravando muita coisa antiga, né? Lá na frente tem outro móvel também, mas olha o que que tem aqui dentro, gente, caraca, olha, olha isso gente, Olha o tanto de panela jogado fora, olha só que bonitinha, olha isso gente, que bacana, a gente pegou umas assim ó, torradeira, caraca, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui ó, tá tudo, olha, a panelinha tá toda completa, olha só, toda completinha, olha as tampinhas, caraca, olha aqui gente, olha isso, olha isso, olha isso, Eu não sei se tá no zoom, deixa eu ver se tá no zoom, não, não tá no zoom não, vou fazer até uma capinha, bem assim com essas panelinhas, a capa do vídeo vai ser essa aqui, olha aí galera, assim ó, olha as cadeiras ali, que top! Vamos fazer uma capa mais ou menos por aqui, assim, essa pegada, ó, deixa eu tirar isso daqui, botar essa tampinha ali, que fica melhor ainda, olha aí galera, pegaria pra você, bom, o que que eu vou fazer agora? Agora eu vou colocar isso daqui lá no meu Instagram, no nosso Instagram, pra você que não segue a gente lá, vai lá e dá uma olhadinha, pra você que pergunta, Vocês não pegam e não doam? Gente, a gente faz isso, a gente coloca no nosso Instagram, as pessoas passam, vão lá e olha e pega, quem tiver interessado, entendeu? Olha só, tá bacaninha, ó, tudo funcionando legal, aqui ó, no lixo, então vou parar aqui agora, convidar você que não é inscrito aí a inscrever no nosso canal, não paga nada e ajuda a gente pra caramba, Gente, vamos chegar a esses 100 mil, porque vocês estão compartilhando aí, porque de sexta, de sexta, domingo, a gente solta nossos vídeos e está entrando muita gente nova, Obrigadão a todos vocês que novos inscritos, vocês que antigos, essa galera que escreve, a gente troca uma ideia aí, é super legal, segue o vídeo e vem comigo, Se quiser ver isso daqui, vai lá no nosso Instagram, pra quem pergunta que a gente não pega e doa, a gente faz a doação desse jeito, bota com o endereço, beleza? Segue o vídeo e vem comigo! Gente, se não gravar, não dá nem pra acreditar, olha só o que o pessoal já... opa, sorry, aparei de uma vez aqui, quase que o cara me atropela, Olha aqui gente, olha isso, tudo no lixo, cama, sofá, um jogo de sofá completo, de dois e três lugares, a cama gente, olha aqui, dá uma olhadinha, Esse aqui é o fundo do sofá, olha a cama, está melhor que essas lojas, não tem umas lojas aí que vendem os negócios, Mas quando chega, você compra na loja, vê aquela cama bonita, e quando você chega na sua casa, é uma coisa que não tem nada a ver com o que você comprou na loja. Olha isso aí galera, olha, olha o colchão, você pega a cama e o colchão, e é só levar pra casa e montar. Pera aí que eu vou aqui do outro lado, que eu tô muito curioso. Olha aqui galera, olha aí gente, dá uma olhada. Agora, se eu segurar assim pra vocês verem o material, incrível, olha, eu nem vou desligar, e olha essa cômoda que tá aqui galera. Pra você que tá chegando agora, seja bem-vindo ao canal Família Guerra, nós é um casal que mora nos Estados Unidos, e mostramos o lixo rico, dentre outras coisas. Vocês repararem que agora que tá aparecendo muitos móveis antigos, dá uma olhadinha. Caraca, olha o tapetão, olha o tapete, sete e pouco gente, aqui eu acho que é umas sete e meia mais ou menos, e olha pra isso, solzão quente ainda, olha aí. Ixi, não tô vendo nada, não sei se vocês estão vendo isso, eu acho que vocês estão vendo bem melhor que eu. O sol tá atrapalhando, ó, daqui assim, olha lá, o sofá ali, e aqui, essa cômoda, pegaria pra você estivesse perto da sua casa? Olha aí galera, fala pra mim aí. Gente, brigadasso, eu sempre pergunto pra vocês, eu converso com vocês aqui, e vocês respondem aí. Tem uma galera de A a Z, um beijão no coração de vocês pra não esquecer. Tem agora até uma rapaziada conversando, antes eram mais as amigas, agora já tem uma galera, uns rapazes, uns senhores, uns conversando com a gente aí. Legal, valeuzão. Olha aí, ó, seu Francisco, sempre conversa, fala que a esposa dele fica de boca aberta com esses lixos ricos. Realmente, a gente fica de boca aberta, seu Francisco, dá um beijão aí na esposa da senhora, na companheira. E galera, vamos que vamos. Gente, isso aqui é um canal que a gente mostra o lixo rico. Isso aqui não é um canal que fala sobre nada além de lixo rico e mostrando Nova York, tá bom? Então, eu acho que você aí deve ter entendido o que eu quis dizer, né? Então, vamos deixar esse negócio de política pra outro lado, galera. Tá? Não me leva mal, não, mas não é muito legal. Que Deus abençoe todos os países do mundo, que todo mundo tem um país legal, que cada seu governante comanda esse seu país bem legal, beleza? Pra não ficar meio chato. Tá? Isso aqui, se você quiser comentar aí, pode comentar, ficar à vontade. Mas fala alguma coisa do conteúdo que a gente tá mostrando. Não tô brigando com ninguém, mas só tô mandando um recado aí, porque eu tive que deletar alguns comentários. Porque começou meio que uma briga. Uma pessoa respondeu do outro cara que falou um negócio aí e eu peguei e tirei. Porque nossa pegada não é aqui, não é criar confusão entre vocês. É pelo contrário. Unir. Vamos unir aqui. O mundo já tá muito bagunçado. Segue o vídeo e vem comigo. Essa aqui é a babá do Pedro. Fala, galera abençoada. Nossa. Tá chovendo, gente. Olha que tapete top de linha. Jogado fora aqui. Não sei se vocês estão me ouvindo. Porque tá chovendo. Fica fazendo barulhinho da chuva. Tão legal, né? Esse barulhinho da chuva. E a pergunta do dia é a pegaria pra você. Conta pra nós aí. Segue o vídeo e vem comigo. Olha que bonito. Eu acho bem bonito. Preto com laranja. Fala, galera abençoada. Gente, olha aqui, tá jogado fora aqui um banco. Aquele banco da praça. Onde que os casais namoravam antigamente. Eu morei em Minas, em Arcos, em 1979. E tinha uma praça lá. A praça era o seguinte, gente. A galera, os meninos desciam, tipo assim, um sentido e as meninas subiam. Entendeu? Tipo assim, se uns estão descendo, os caras, os rapazes só desciam e as meninas sentindo ao contrário. Era bem engraçado. Tanto tempo eu lembro direitinho. Eu era um molequinho já custoso. Segue o vídeo e vem comigo. Galera, dá uma olhada aqui, ó. Que água fria. Tá vendo ali, ó. Tudo jogado fora. Um bando de moros. Eu passei. Jogadão fora ali. O bicho aqui tem mais. Segue o vídeo e vem comigo que tá chovendo. Ela é, galera. Gente, olha, ó. Ó um vazinho, ó. Top. Só a tampinha ali que tá quebrada. Legal pra você que é novo, pra você que é antigo, pra você que só assiste. Deus abençoe todos vocês. Segue o vídeo e vem comigo. Pegaria pra você. Ela é, galera abençoada. Olha aqui, ó, gente, ó. Jogadinho aqui. É um estante. Um estantezinho. E que que é isso aqui? Agora eu vou olhar, né? Vocês foram pra me olhar e ver se tem a data. Não tem nada de data nesse quadro. Não tem data. E não tem data. Vamos voltar aqui dentro. De novo. Tá chovendo. É. Vai tudo. Vai desmanchar, gente, isso daqui, ó. Porque tá chovendo. É compreensável. Olha aí. Desculpa o barulho que tem uns caras trabalhando bem ali. Segue o vídeo e vem comigo, barulheira. Que barulheira. Ela é, galera abençoada. Gente, olha que tá jogado fora aqui, ó. Sabe o que que é isso? Isso aqui é um armário de banheiro. Uh, tira o zoom. É um armáriozinho de banheiro. Ele tem essa cavidade ali, ó. Onde que entra os canos. Olha lá, a pia tá até ali, tá vendo, né? Jogadinho fora. Aqui, ó. Com certeza renovaram o banheiro dessa pessoa. Bem legal. Gente, vamos chegar aí aos 100 mil inscritos rápido, porque estamos crescendo demais. Olha aí, ó. Ah, então, um dia eu vou conversar com vocês a respeito. Ó, aqui, cada latinha dessa, cada coisinha dela, vale 5 centos. 5 centavos. Eu tenho um amigo meu que ele faz isso. Segue o vídeo e vem comigo. Não vou nem desligar o telefone. Olha aqui. Eita! Olha aqui, galera. Tudo cheio dos mandados. Olha aqui que vai. Nossa, olha. A Thalita comprou uma dessa aqui, ó. Pra escola dela. Olha aí. Deixa eu dar um zoom assim pra vocês verem. Tá amanhecendo. Amanheceu não, já amanheceu o dia. Tá um sol bonito. Pegarei pra você. Olha aí, galera. Pegarei pra você. Conta pra nós. Perto, perto dessa casa aí. Ó, seus amigos aí falaram assim. Ah, se eu tivesse aí, eu montaria uma loja. Se eu pegaria, eu ia botar tudo pra vender. Legal as ideias. Segue o vídeo e vem comigo. Galera, olha essa impressora que tá jogada fora aqui, ó. Da Kennel. Ela tem até o papelzinho ali, tá vendo? Olha só, gente. Vai pro lixo. Tá aqui, né? E vai ser devorada pelos negócios. Pela máquina, pelo caminhão. Pegarei pra você, que vai perto dessa casa. Conta pra nós aí, gente. Segue o vídeo e vem comigo. Galera, dá uma olhada aqui. Jogaram a mudança. Eita, jogaram a mudança inteira fora, ó. Isso aqui é um... Um sofá. Olha aí. Olha os pezinhos. Tá cobertinho, né? Um colchão. Não, isso aqui é a parte de baixo da cama. Olha aqui, galera. Olha aí. Olha essa... Cômoda. Grandona essa cômoda. Ó. Parece antiga, mas não é. Que agora eu sou experto em cama. Ó. Ó. Já bagunou um pouquinho melhor o... O sofazinho. A cômoda eles tiraram todos os... Os puxadores, tá vendo? Ou seja, alguém vai passar e pegar. E aqui do outro lado... Tem um negocinho de... Isso aqui é quando lava a roupa, ó. Quando vai lavar a roupa... Pelo menos lá na minha casa da minha cunhada é assim. Aí ela tira da maca de lavar e coloca aí, ó. Pegaria pra você. Conta pra nós aí, galera. Olha aí, ó. Tá vendo aí? É uma... Uma panelinha. Uma frigideira. Uma vez eu falei panela, tá? Eu falei... Não, era frigideira. Bom, tudo cozinha, né? O palitinho que falou. Segue o vídeo e vem comigo. Galera, dá uma olhadinha que tá jogado ali, ó. Uma cadeirinha. Um contêiner aqui, ó. Muita sujeira, mas tem uma cadeirinha lá dentro. Tá ali, ó. Pegaria pra você. Conta pra nós aí. Segue o vídeo e vem comigo. Fala, galera abençoada. Gente, olha ali que tá jogado aqui, ó. Vocês estão vendo? Uma cadeirinha. Minha mãe fala que adivinha. Cadivinha. Uma cadeira, ó. Pra carregar criança. Jogadona aqui fora. Pegaria pra você e conta pra nós. Segue o vídeo e vem comigo. Olha como é que o céu de Nova York é bonito, gente. Ela é galera abençoada. Olha aqui, gente, que legal. Isso aqui. Uma coisinha que eu não sei o que é. Aqui, ó. São duas. Olha que legal isso aqui. Ah, são duas, gente. Um aqui, outro aqui, ó. A gente vai aproveitar esse exato momento e mandar um grande abraço pra minha amiga. Ama Costuras e Vlog. Gus. Filhinho dela. Gente, ela tem um canal aí bem legal. É uma pegada diferente do nosso. Mas é bem legal. Ama Costura. Um beijo no seu coração. Nossa madrinha. Quando a gente começou o canal a desenvolver esse negócio do nosso canal, foi ela que deu uma força pra gente. Eu falo que ela é a nossa madrinha. Tem uma galera aí. Mas é uma costura. Valeuzaço. Por essa força. Ama Costuras e Vlog. Gente, depois vocês dão uma checada aí pra vocês. Bem legal. Segue o vídeo e vem comigo. Fala aí, galera. Gente, olha que tá... Caraca, olha que bonitinho. Gente, olha. Tá novinho, 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 novinho. Opa, quase que eu caí aqui. Olha isso. Olha isso, gente. Olha que legal. Olha. Com certeza eu tô funcionando, ó. Não falei? Tá. Tá vendo que a luazinha tá rodando, ó. Olha que legal, gente. E tem um monte de coisa. Ó. Aqui é piano, ó. Vamos tocar piano. Olha que legal, gente. O que que é isso aqui? Ah, não. Aqui desliga. Agora é pra tocar música. Olha aí. Olha que legal, gente. Super legal. Vou desligar aqui pra não acabar a bateria. E a pergunta do dia é... Pegaria pra você que estiver perto da sua casa? Sua criancinha aí, pro seu netinho. Tem um monte de coisa aqui, ó. Bem legal. Pegaria pra você, conta pra nós aí. Segue o vídeo e vem comigo. Fala, galera abençoada. Gente, olha o que tá jogado fora. Olha que bonitinha. Uma cestinha pra colocar pão. Pra colocar... Talvez talheres. Olha só. E parece ser antiga, gente. Deixa eu dar uma seguradinha assim pra vocês verem com mais detalhes. Jogadinho fora aqui. Pra você que tá chegando aí agora, seja bem-vindo ao canal Família Guedes. Pra você que não é inscrito, inscreve-se. Custa nada, gente. E é um favorzão que vocês fazem a gente. Vocês se inscrevendo, compartilhando nossos vídeos aí. Nossa meta agora é chegar a 100 mil amigos, 100 novos inscritos. 100 mil inscritos. Pra gente pegar aí essa sonhada placa do YouTube. Vai ser bem legal. Vamos comemorar junto. Segue o vídeo e vem comigo. Olha, galera abençoada. Gente, olha o que tá jogado fora aqui, ó. Um banquinho velho. Um negócio de escorrer arroz. Não escolher arroz, não. Vai escorrer talheres. E aqui dois camaradinhos, ó. Olha aí, gente. Tiramos o zoom. Olha aí, pegaria pra você. Conta pra nós aí, gente. Logo dois, ó. E ali um banquinho antigo. E ali um escorredor de pratos. Agora acertei. Olha aí, gente, ó. Bonzinho aqui. Jogado no lixo. E ali do outro lado. O que que tem? Nada. Galera, dá uma olhada aqui nessa estantezinha. Uma vez, muito tempo, a Thalita comprou uma. A gente montou lá na onde que a gente bota a nossa dispensa. Não sei se vocês estão dando pra ver, legal. Aí, mas a gente usou muito pouco. Eu acho que, não sei se a gente jogou fora, o que que aconteceu. Mas não foi muito útil lá em casa, não, entendeu? Mas é uma estantezinha, tá vendo? Ela tá toda emendadozinha. Você emenda ela e faz do tamanho que quiser. Pegarei pra você. Conta pra nós aí, gente. Pra você tá chegando agora, seja bem-vindo ao canal Família Guedes. Gente, pedi um favorzão pra você. Pra você que tá aí vendo agora, me ouvindo e ainda não inscrito. Só clicar nesse botãozinho vermelho aí, ó. Inscreva o nosso canal. Toda vez que a gente soltou um vídeo, vai chegar aí pra você. Em primeira mão. Beleza? Segue o vídeo, vem comigo. Galera, nem desliguei. E olha aqui, ó. Um micro-ondas aqui, ó. Um micro-raid. Jogadão aqui no lixo. Olha aí. Dá uma olhadinha. Nossas amigas aí falaram que nunca teve um forninho com micro-ondas. E aqui tantos jogados fora, né, gente? Tá vendo ali, ó. Pra ligar na tomadinha. Tudo perfeitinho. Tudo arrumadinho. Aqui jogado no lixo. Infelizmente, esse aqui o caminhão vai passar e pegar. E vai ser destruído. Se alguém não passar e pegar, né? Gente, a gente tem um canal. A gente tem um Instagram. Onde que a gente pega e coloca o lixo bacana. A gente coloca lá. Eu coloco o endereço. E mostra onde é a localidade. Pra quem quer pegar, vai e pega. Isso é uma maneira da gente fazer a nossa doação. Pra quem pergunta aí se a gente não pega e não doa. É assim que a gente faz. A gente não contava antes. Agora a gente tá contando. Só pra responder a galera aí que pergunta se a gente não doa. Segue o vídeo e vem comigo, galera. Fala, povo bonito. Bom dia, boa tarde. Ou boa noite. Depende do horário que você estiver vendo esse vídeo. Seja bem-vindo ao canal Família Guedes, gente. O que tá jogado fora aqui. É ele fogão. Um fogãozinho, gente. Sujo pra danar. Devo assumir isso. Que tá muito sujo. Mas era só lavar. A pergunta do dia é... Pegaria pra você? Conta pra nós aí. Segue o vídeo e vem comigo. Eu tenho que conversar com a minha amiga que tá ali do lado que são brasileiros. Galera, olha que o meu vizinho jogou fogão. Eita, ali uma chinelinha. Vocês acreditam que um menino que assiste a gente tava... Que trabalha comigo. Aí ele chegou lá no trabalho com um monte de sapato. E me deu. Falei, eu tava assistindo seu canal e eu vi que você faz coleção de sapato. Tá aqui, ó. Eu falei, caraca, agradecer ele. Mas não faço coleção, né, gente? A gente só grava. Legal, né? Como a gente fala em português. Olha aqui, gente. Olha só. Tá zero, zero, zero. Ela nunca usou, ó. Tá? Nunca foi usado. Ó. Tá vendo aí o papelzinho aqui, ó? Ó. E essa aqui também nunca foi usada. Zero, 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 zero aqui, ó. Ó. Vou tirar assim pra vocês verem. Novinho. Tá vendo aí a coisinha? Jogado no lixo. E é assim que funciona. É mole? Segue o vídeo e vem comigo. Galera, já colocou nosso grama. Já coloquei ela no estragama. Agora, olha aqui do outro lado. Que super legal. Nunca eu tinha visto uma coisa parecida com essa. Olha aqui, ó. Você coloca a roupa aqui em cima. Coloca a roupinha aqui. Pra secar, ou sei lá. E aqui é uma cômoda. Ou não é? Agora eu tô em dúvida. Eu acho que não é não, gente. Ele só colocou aqui em cima uma pessoa. Mas tá aqui, ó. Só dá uma limpadinha que tá suja. Com certeza que era quarto de criança. Que tá meio sujo. Pegaria pra você. Contei pra nós, gente. Pra você ter chegando agora. Seja bem-vindo ao canal Família Guedes. Pra você que não é inscrito. Se inscreva. Se não paga nada. E ajuda a gente pra caramba. Vamos chegar aos 100 mil aí, gente. Vocês estão compartilhando. E tá ajudando muito. Nosso canal tá crescendo muito rápido. Obrigado a todos vocês. Deus abençoe. Segue o vídeo e vem comigo. Fala, meu povo bonito. Gente, olha que tá jogado fora. Eita, quem lembra? Eu peguei... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Quem lembra que eu peguei um negócio desse pro Luquinha? Só que tava faltando essa parte aqui, ó. E esse tá aqui. Tá vendo que tá aí? Deixa eu tirar do zoom. E esse aqui tá... Tá... Como é que fala? Tá todo destruído. E o Lucas precisa dessa parte aqui. Eu vou desligar meu celular. E vou pegar essa partezinha aqui pro Lucas. Ele precisa dessa partezinha aqui, ó. Lembra? Que era igual a esse. Faltando isso daqui. Vou desligar e pegar pra ele. Falou, galera? Segue o vídeo e vem comigo. Você tem que desligar aqui pra me fazer isso. Bom, galera, aqui, ó. Parei ali. E peguei. E agora é só entregar lá pro Luquinha, ó. Tá um pouco arranhadinho aqui. Mas não tem nada a ver, não. Ele precisa desse pedestal. É só pra colocar aquele ventiladorzinho. Que a gente pegou. Lá do meu vizinho. Lembra? Quem não lembra, é só olhar aí nos nossos vídeos. Que tem aí, gente, lá pegando. Só procura. Nós temos mais de 200 vídeos do lixo rico. Dá uma olhadinha aí que vocês vão ver. Mas eu acho que vocês lembram, sim. Que o Luquinha já tá famoso aí no nosso canal. Né, gente? Ixi, Maria. Não vou nem parar. Tá muito feio. Segue o vídeo e vem comigo. E aqui do outro lado, ó. Não sei se elas pegaram no lixo. Ou se elas estão chegando de viagem. O que vocês acham aí? Conta pra nós ver. Gente, olha a televisãozinha jogada fora ali, ó. Deu pra ver lá? Só que tá do lado de dentro. Não vou nem parar pra gravar. Porque o dia tá bonito e o jardim tá bonito. Tem nada a ver, né? É porque o cara tava ali olhando. Segue o vídeo e vem comigo. Não vai parar. Tchau. 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 O que é isso?